E o Tribunal de Justiça do Estado condenou o homem por dirigir embriagado. O Luan Wozniak agora sim traz os detalhes pra gente, porque o homem não fez o teste do bafômetro, só que um exame confirmou que ele estava bêbado. É, exatamente, viu Vanessa. O condutor desse automóvel, que transitava em zigue-zague pelas ruas do centro aqui de Joinville, se negou a soprar o bafômetro. Mesmo assim, os policiais perceberam o estado de embriaguez. Em depoimento, eles informaram que esse homem tinha um forte cheiro de álcool, roupas desalinhadas e também tinha os olhos vermelhos. Dentro do veículo dele foi encontrada, inclusive, uma garrafa de bebida alcoólica. Esse homem foi condenado a nove meses e dez dias de prisão, mais a suspensão da carteira de habilitação e o pagamento de uma multa. Como essa pena foi no regime aberto, ela foi convertida na prestação de serviços comunitários. Mesmo assim, a defesa recorreu ao Tribunal de Justiça, falando que o depoimento dos policiais era vago. Mas os desembargadores, por unanimidade, mantiveram essa condenação. Esse caso aconteceu em abril de 2016, aqui em Joinville. Eu volto com você ao estúdio do Santa Catarina do Ar. Obrigado. Obrigado.